Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? De volta aqui no canal e dessa vez com novidade aí para você que possui um Ampere One ou um Hotone Ampere, que é a versão MP100, que é a versão maior. Eu estou gravando esse vídeo até um pouco atrasado, mas no dia 29 de outubro saiu aí a atualização para Ampere One e para Hotone Ampere, a MP100 e também para o Ampere Editor. E nesse vídeo eu vou estar mostrando como faz para poder baixar essa atualização e atualizar sua pedaleira. No meu caso, eu tenho aqui a MP80, que é a Ampere One e o que mudou nessa atualização? A atualização do firmware para a versão 2.1. A minha no momento está atualizada para a versão 2.0. Então vamos aqui para a tela do PC, que a gente vai ter que fazer a atualização do Ampere Editor e na sequência a gente vai fazer a atualização da pedaleira. Então pessoal, essa atualização, a Hotone nem fez muita questão de fazer propaganda dela, porque a Hotone está lançando em várias pedaleiras novas, né? Então o market está todo em cima dessas pedaleiras novas. Mas teve essa atualização aí, como eu disse, a atualização do firmware da Ampere One e da Ampere MP100, a versão da MP100 foi para a versão 4.2, né? A versão do firmware e da Ampere One foi para a versão 2.1. A minha, como eu disse, está atualizada para a versão 2.0, a atualização de 2023. E essa atualização agora de 2024 saiu aí dia 29 de outubro. Eles prometem aí nessa atualização a correção de bugs, defeitos também, que eu vou estar demonstrando um pouco mais para frente. Mas primeiro, vamos aqui para a tela de suporte do site da Hotone. Eu vou deixar o link na descrição aí do site do suporte. E nós vamos baixar aqui o firmware para a atualização da pedaleira. Lembrando que a atualização é para as duas pedaleiras, né? Para a Ampere One e para a MP100. As versões da MP100 também, né? Porque a MP100 tem a versão rosa, a versão cinza. A atualização também são para elas. E como a minha é a MP80, a Ampere One, eu vou procurar aqui, firmware. Vamos aqui em multi-efeitos e vamos procurar a Ampere One aqui. Se o seu caso for MP100, você vai procurar aqui a Hotone Ampere, que é essa aqui, ó. A minha é a Ampere One. E aqui já está a versão do firmware 2.1. Eu já baixei. E agora vamos baixar também o Ampere Editor. Já tenho ele instalado no computador, mas para rodar essa atualização aí da pedaleira, a gente conseguir mexer nas novas funções, nos novos efeitos, temos que fazer a atualização do software também. Vamos procurar aqui agora Ampere Editor. A versão do Ampere Editor é a versão 1.42. Já baixei também. Está aqui a versão. É só você clicar que vai iniciar o download. Os arquivos virão numa pasta zipada. Recomendo você baixar o WinRAR, se você não tiver aí no computador. E vamos extrair aqui para a área de trabalho o Ampere Editor e o Ampere One Firmware. Primeira coisa que nós vamos fazer é atualizar a pedaleira. Então, eu já tenho o Ampere Editor instalado aqui no meu computador. Vou abri-lo. E agora vamos ligar a pedaleira com o cabo USB conectado no computador. E o cabo de alimentação, a fonte de alimentação. Pronto. E eu vou te mostrar aqui nas configurações as instruções para realizar essa atualização. Como você pode ver, eu não sei se na Ampere o MP100 é da mesma forma, mas na Ampere One é dessa forma. Eu vou ter que desligar a pedaleira novamente. Automaticamente o Ampere Editor já vai dar como device não conectado, né? O dispositivo não conectado. E a instrução é FUT2, CTRL e o botão de menu pressionados enquanto eu insiro o cabo de alimentação. É um trabalho meio complicado de fazer esses apertos aqui. Vou colocar ela numa posição melhor. Arrumei uma forma aqui que eu vou apertar com a palma da mão, o botão e os dois FUTs e conectar o cabo de alimentação. Ela já entra em modo de atualização. E você pode ver na tela do Ampere Editor que o Ampere Editor já está em formato de update, atualização. Vamos clicar aqui no Ampere Editor Update. E ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero atualizar, que ele vai ter que apagar a atualização anterior. Eu tenho certeza, continue. O Ampere Editor dá informação que eu tenho certeza que eu tenho backup dos meus presets. Para eu acabar não perdendo meus presets. Porque dependendo da atualização eu posso ter modificações nos meus presets. Então eu recomendo que antes de você fazer essa atualização, você faça backup dos seus presets. Eu vou clicar aqui em continue. E outra informação também, que você não deve tirar de forma alguma a pedaleira do cabo de alimentação enquanto está atualizando. Porque pode dar algum erro. Ou até mesmo se houver uma queda de energia, pode dar algum erro na atualização. E a sua tela ficar travada aí na atualização. Então eu estou fazendo essa atualização aqui junto com vocês. Vocês vendo no vídeo, se der alguma coisa errada, vai dar errado aqui no Ao Vivo durante essa gravação. Então o update está aqui na minha área de trabalho. Eu vou clicar selecionar Ampere One Firmware 2.1, abrir e a atualização já se iniciou. Agora é só aguardar a atualização acontecer aí. Eu vou dar um corte nesse vídeo aqui e quando finalizar a gente continua. Então pessoal, atualização concluída. Ao concluir, a tela do Ampere Editor deu como device não conectado. Agora eu já posso desligar a minha Ampere One da alimentação da fonte. E religar. Aí vai dar esse erro no Ampere Editor. Como eu não fechei o Ampere Editor, porque ele não está compatível com a versão do firmware da pedaleira. Então nós vamos ter que fazer aquela atualização do Ampere Editor também. Vamos fechar. Está aqui na minha área de trabalho também, o Ampere Editor. E vamos instalar a atualização do Ampere Editor. A instalação vai dizer que já tem uma versão instalada. Então se a gente quer continuar, sim. Só tem versão em inglês aí, só clicar OK. Aí só dá Nest. Aceita. Nest. E instala. E finish. Agora nós já podemos reabrir o Ampere Editor. Ele vai abrir dessa forma aí, né? Você pode dar skip aqui. Isso aí é só um tutorial. Aqui no site da Hotone. Eu tive que traduzir o site aqui. Porque só tem inglês e chinês. Segundo o site, essa atualização do firmware da Ampere One ou da MP100. Trouxe aí recursos mais poderosos, né? Desempenho otimizado do sistema. E correção de bugs. Eles trazem aí um recado importante. Que é você deve recalibrar o pedal de expressão. Pra quem não sabe como fazer isso. Pode falar nos comentários aí. Que eu gravo um vídeo dedicado a esse tipo de assunto. A gente tem que recalibrar o pedal de expressão. Pois eles atualizaram o formato de uso do pedal de expressão dentro da pedaleira. No ponto 1 aí, foi adicionada a função de arrastar a posição do módulo. Você pode arrastar a função do módulo para a posição desejada na interface de edição. Na versão anterior, na tela da pedaleira, você já conseguia dar dois cliques. Que parece ter mudado. E conseguir arrastar ele. Ele ficava vermelhinho. E conseguir arrastar ele pra posição que você quisesse. E na tela do Ampere Editor, sempre teve aqui a função. Manejo sinal Shen. Que você arrasta aqui. E move pra função que você quer. Mas, descobrindo aqui agora. Você clicando e segurando. E arrastando, você consegue mover pra posição que você quer. Nessa atualização. Ponto 2 da atualização. Adicionada a função de pré e pós. No pedal de volume. Que na tela da pedaleira. Foi adicionada aqui mesmo. Você pode mudar pra pré ou pós. Então, seria pré início da cadeia. E final da cadeia. E também no ponto 3. Adicionado aí controle no conto. No pedal de control. Ponto 4. Adicionado controle de toque para barra de parâmetros. Você pode clicar nos lados esquerdos e direitos da barra de parâmetros. Para aumentar ou diminuir ou alternar o parâmetro selecionado. Você clicar no canto esquerdo ou no canto direito aqui na barra de parâmetros. E você consegue aumentar ou diminuir. Realmente não tinha isso. Aqui eu consigo aumentar a mix do reverb. Só clicando. Antes você tinha que clicar e arrastar. Ou mover aqui no knob. Agora você pode clicar no canto da tela e já está diminuindo o valor. Ou aumentando o valor. E também no ponto 5. Foi adicionado o Classic PS. Que é um efeito aí de Whammy. Baseado no pedal Whammy. O famoso pedal Whammy. Eu vou colocar uma foto dele aí na tela. Para você ter a referência. Muito usado aí né. Em metal moderno. Já vi sendo usado também em OSP. Em vários outros estilos musicais. Que você pode colocar eles aí. Nos módulos de FX 1, FX 2 e FX 3. O que já é uma melhoria. Porque tem alguns efeitos na versão anterior. Que tinha um módulo que podia ser adicionado. Só no FX 1 ou no FX 2 ou no FX 3. Vamos procurar ele aqui no Ampere Editor. Classic PS. A imagem do bichão aí ó. Baseado no Whammy. E também entrou aí um novo amplificador. O Tweed Price. Modelo de amplificador. Baseado aí no Fender. Tweed Princeton. Vamos procurar ele aqui. Tweed Prince. Esse aí. Que se vocês tiverem interesse. Eu posso estar criando um preset. E gravando um vídeo. Mostrando a sonoridade dele. É só deixar nos comentários aí. E também no ponto 7 aqui. Mais um amplificador. O Black Prince. Baseado também em um Fender. No Black Face Princeton. Vamos procurar ele aqui também. Black Prince. E por último. Entrou também na atualização. Mais um delay. Baseado aí no TC Electronic. Dynamic Digital Delay. Que é um delay de hack. Com muitos recursos. Muito interessante esse delay. Como eu disse. Mais um efeito também. Que eu posso estar testando aí. Em um próximo vídeo. Demonstrando o uso na prática aí. Então pessoal. Essas aí são as atualizações. Então pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A atualizar sua Ampere One. Ou sua MP100. Se você tiver um amigo aí. Tiver alguém que você conheça. Que também tem esse tipo de equipamento. Compartilha com ele aí. Para estar ajudando ele também. Nessa atualização. E se você ficou curioso. Para ouvir. Esses novos efeitos. Que entraram aí. Nessa atualização. Na prática. Eu peço você. Que peça aqui nos comentários. Que assim que possível. Eu vou estar gravando um vídeo. Demonstrando aí. A sonoridade desses efeitos. E se você gostou desse vídeo. Gosta de conteúdos como esse. Eu peço você. Que deixa seu like aqui no vídeo. Se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Se tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida. Ou alguma sugestão de vídeo. Eu peço você. Que deixe aqui nos comentários. Que assim que possível. Eu vou estar respondendo. E no mais. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.